A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. O programa Conexão de hoje está saindo aqui do estúdio da Lagoa TV e nós vamos até o Veloterra mostrar como vai ser a etapa do final de semana, uma prova em um circuito que envolve velocidade, aventura e motocicleta. Nós estamos indo neste momento conhecer como está ficando a infraestrutura do local e fazer esse convite para você que é aqui de Tapes e também da região participar desta prova tão tradicional de Tapes que é Veloterra. Vamos lá então, partiu? É a terceira etapa da Copa Paulinho ProTorque de Veloterra, onde a gente vai ter mais de 12 modalidades aí, entre elas algumas modalidades que alguns pilotos estão correndo no Campeonato Brasileiro, então vai ser de um nível bem elevado a corrida, com bastantes pilotos de bastante experiência e eu acredito que a gente está procurando cada vez melhorar mais, a gente tem uma pista aqui em Tapes que está entre as três melhoras do estado, vai ter bastante gente de alto nível vindo, já confirmado, até de fora do estado que vem para comparecer nesse evento. O motório disponibiliza para o público, a gente tem serviço de copa completo no dia, o turista quiser vir, ele vai ser bem servido aqui, a gente tem sombra em abundância, a gente tem ambiente familiar, o ingresso é R$7,00, a gente está cobrando por pessoa, criança menor de 10 anos de idade não paga, estacionamento? Estacionamento é grátis, a gente tem estacionamento amplo aqui, pode ficar tranquilo quem vir, que o carro vai estar dentro do motódromo, não vai ficar à rua, então vai estar bem tranquilo mesmo. A construção saiu a parte de nós, a gente treinando aqui de Tapes, a gente gostava, eu mesmo sou apaixonado pelo esporte, então a gente brincando no final de semana, surgiu a ideia, por que não fazer uma pista para Tapes ter? Eu conversei com o Zanella, presidente da Filição Gaúcha de Motociclismo, e o Zanella disse, vamos investir, e o Zanella veio aqui, a gente montou essa bela estrutura, essa pista aí, que é magnífica, não por ser em Tapes, Tapes tem o luxo de ter, talvez eu acredito que seja a melhor pista do estado, pelo trajeto bem seguro, a gente quase não tem nenhum acidente aqui durante o evento, porque a gente proporciona uma segurança na pista, trabalhando bem, para ela estar bem úmida, ela estar bem com a terra solta, para a moto poder se agarrar bem, dar bem tração para o piloto, se sentir seguro, para acelerar bastante. A gente tem notado que quando os pilotos vêm para competir aqui, sempre vão para Tapes para conhecer a Lagoa, eles vão desfrutar das nossas empresas ali, vamos dizer, de comércio, de restaurante, então atrai muito gente de fora também, que vem com os pilotos acompanhar o evento, a família, vem gente de Rio Grande, vem gente de Arroio Grande, Jaguarão, vem gente de Uruguai, vem gente de Santa Catarina, Passo Fundo, Santa Maria, entendeu? O pessoal de fora tem vindo bastante, mas eu acredito que o pessoal de Tapes vai começar a participar, porque é um jeito de atrai o turismo para a cidade, entendeu? A gente está tentando cada vez, eu estou pensando ainda, a gente está tentando trazer um campeonato maior ainda, quem sabe um campeonato gaúcho, que seria o campeonato acima da Copa Paulinho. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma